O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Seja muito bem-vindo ao Papo no Café, Otávio Nassur. Otávio Nassur, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra receber você aqui no Papo no Café. Vamos conversar um pouquinho então sobre dança? Um pouco de tudo. É, um pouco de tudo, né? Queria começar com o seu projeto do Haiti, então. Você estava me dizendo que vocês estão indo para o Haiti para fazer um projeto com crianças lá, é isso? Exatamente. A gente tem essa causa de imigrantes e a verdade é que também depois da tecnologia, as barreiras do mundo se borraram. Eu até chamo de borreiras, porque todo mundo dá palpite em todo mundo, todo mundo entende um pouco de tudo. No fim, superficialmente, a gente começou a descer algumas camadas. E tendo Curitiba como essa cidade que mais recebe haitiano no país, a gente começou a conversar com alguns, conviver com alguns. E a gente entende que não é o brasileiro que vai para Nova York tentar a fortuna. É uma pessoa que não tem mais o que fazer, não tem mais nada a perder e está tentando alguma dignidade. E por um acaso, também não sei porquê, deve ter uma explicação, Curitiba é essa cidade. Então, nós que trabalhamos com arte e realmente acreditamos nesse poder de transformação pela arte, A gente fala que a arte não muda o mundo, a arte muda a pessoa, a pessoa que muda o mundo. Então, a gente está tentando levar para o Haiti, atendendo três orfanatos, são uma média de 80 crianças, um pouco de arte pela dança, para que elas releiem o mundo de uma nova maneira, se é possível, diante de tanta catástrofe, de tanta quantidade de órfãos que tem lá, mas para que elas vejam a beleza de cidade que elas têm, como pode ser de outra maneira. E não é nem para mantê-los lá, mas é porque todo o povo gosta de nascer e viver na sua cultura, se manter próximo dos seus pares. Então, se a gente tem um mínimo de tempo para isso, já atendemos muito em Curitiba, muita gente, continuamos atendendo, mas é um outro plano, estamos tentando expandir um pouco mais essas fronteiras. E você me falou que são 13 dias de viagem, é isso? E a ideia daí é produzir uma instalação depois? Exato. O projeto é o Visita Guiado, da Patrícia Machado, a bailarina, que é fazer com que as histórias das crianças, que são feito um questionário, depois é editado uma gravação na voz delas, feito um trabalho de corpo em cima dessa história, e elas são apresentadas como obra de arte, né? Visita Guiado é aquele guide, você bota o fone de ouvido e aperta o play, enquanto você escuta a história com a voz da criança, a criança vai estar apresentando essa história, interpretando pela dança na sua frente. O que a gente vai trazer de lá é a cobertura em vídeo e foto, que a gente pretende colocar em instalações, com TVs e fones, dentro de shopping, na própria rua, principalmente em escolas, a gente já tem algumas parcerias em colégios, para que as crianças aqui comecem a trocar com as crianças de lá. Inclusive na escola Projeto 21, a proposta, esse projeto volta para Curitiba dia 1º de maio, eles voltam lá do Haiti, é a gente instalar numa escola, nessa Projeto 21, e começar o trabalho ali com os alunos, do mesmo a visita. E em outubro a gente volta para o Haiti, e quer levar a leitura das crianças daqui, para apresentar para as crianças de lá. É um intercâmbio. Intercâmbio. A gente tem, a gente entende que todo projeto nosso, leva no mínimo três anos. Então a gente definiu abril e outubro, abril e outubro, abril e outubro, essa retomada para dar mais consistência e continuidade, para que as coisas realmente aconteçam. Quando a gente fala de dança, a gente imagina sempre uma música e você criando uma coreografia em cima daquilo, mas esse projeto é a prova de que não, é isso? Você pode criar dança em tudo, em textos, de livros? Muito, está cada vez mais forte isso. A gente entendendo que qualquer arte é uma forma de expressão, e a pessoa tendo um texto, e ela se movendo em cima desse texto, não tendo fala ou tendo fala, tudo que você causa um rompimento no fluxo da vida das pessoas, eu já entendo como uma interferência. Não tinha aquelas instalações das vaquinhas na esquina da rua? Você olha e fala, que vaca é essa, nessa esquina? Só isso você já rompeu a rotina, que a gente acorda na mesma hora, a gente sai correndo sempre fazendo as mesmas coisas, para o mesmo trabalho, encontrando as mesmas pessoas, provavelmente almoce nos mesmos lugares, comendo as mesmas coisas. Então qualquer coisa que interfira no teu dia, faz você romper e muda por alguns instantes uma possibilidade de pensar outra coisa. Então sim, a dança também, hoje está sendo muito apresentada sem música, inclusive esse é um outro trabalho que nós temos, em cima do fono, da antropologia da fala. O brasileiro fala de um jeito, o espanhol fala de outro jeito, se move, o italiano com muita forma, dentro do Brasil, o gaúcho, o mineiro e o baiano, a própria velocidade da fala já nos faz compor um movimento de corpo. Isso é riquíssimo enquanto possibilidade de dança. É uma forma impressionante, a gente pensar nessa composição. E como que é esse projeto que você estava comentando agora? Também é dessa artista, que são artistas que moraram muito tempo no exterior, e a Patrícia trouxe isso também, ela morou primeiro em Portugal, dançou numa companhia, depois foi em Barcelona e estava em Amsterdã. E quando ela voltou e fez a faculdade de arte, a faculdade de dança, foi bem na época, que no último ano ela ficou grávida, da Sofia, que é a minha filhinha, quando eu falo dessa artista e da minha esposa. E até a forma da fala dela mudou na gravidez, e ela começou a achar muito relevante a forma que ela dançava em cada país, a forma que ela recebia informação dos diretores, e a forma que ela via quem era residente, nascido naquele país dançar, e quem não era daquele país dançando a mesma informação. Então esse contraste da forma de mover-se, e isso é um projeto que agora também está em desenvolvimento, que são pequenas nuances, e que eu acho isso fantástico enquanto arte, trazer o ser humano ser mais humano, porque a gente entra num ritmo de vida que a gente perde o contato, perde o lado sensível, e se a arte não for para sensibilizar mais as pessoas, eu não sei mais o que eu estou fazendo. O Flávio Boquins está falando de carreira internacional da Patrícia, mas você também, estudou um tempo fora, morou um tempo fora, como é que foi essa trajetória? Ah, eu só brinco de dançar, eu falo que a gente brinca com coisa séria e leva a sério a brincadeira. Eu comecei com 13 anos na ginástica aeróbica, tudo sem querer, entrei sem querer numa sala de aula, por causa de uma menina, quando eu vi, eu estava contaminado pela energia do professor, que até hoje é o meu melhor amigo, Rony Ferreira, que é o coreógrafo da delegação, Seleção Brasileira de Ginástica Olímpica, inclusive hoje eu estava na ginástica olímpica com a minha filha. Que legal! Ela tem 5 anos, estava lá fazendo uma aula de ginástica, eu já tentando, não querendo influenciar, mas dando todas as possibilidades dela escolher aquilo, como única opção. E de lá para cá, foi muito rápido esse lugar. Quando eu vi, já tinha um evento de dança, em 1993, aqui em Curitiba, que foi o primeiro street dance festival, eu tinha umas 10 alunas, e aí um amigo meu falou, tá, monta um grupo e venha dançar. Aí eu reuni umas meninas, apresentei, e ali que eu entendi, foi o meu day one, assim, da Endeavor, de entender que o meu lugar não era em cima do palco. Eu não me realizava dançando, me realizava coreografando, dirigindo, produzindo, eu sempre fui do bastidor. A minha felicidade é ver as coisas acontecendo, é preparar o espaço para isso. E como eu fui contaminado por esse professor, eu vi que, tendo um grupo, eu contaminaria mais pessoas. e daí eu comecei a entender esse storytelling, assim, da vida, no que eu chamo de contaminação, de energia pela dança. Esse grupo viajando poderia contaminar mais pessoas. Aí eu abri uma escola de dança, em 2000, porque lá eu poderia ter mais grupos, e abri a escola com 11 grupos de dança, diversos, entre jazz, dança de salão, grupo de teatro. Não só hip hop, porque muita gente acha que você trabalha só com hip hop, mas não, né? Não, o Marcos N, na época, trabalhava conosco, professoras que já foram diretoras do próprio Galé Guaíra. Então, ali eu vi, puxa, a gente contamina mais pessoas. E aí montei o FH2, que é o Festival Internacional de Hip Hop, porque poderiam vir mais grupos para Curitiba, e a gente ia entender o que eu considero esse hub, né? Todo mundo no mesmo lugar, esse lugar de convergência energética. E eu senti que isso começou a dar certo. E daí eu tive a oportunidade de ser convidado pela Faculdade Inspirável para montar um MBA em dança. Que faltava no país também, né? Que é na parte de gestão e produção cultural. Não é para estudar o seu corpo, o seu movimento, a sua dança. É para você estudar leis de incentivo, produção executiva e gestão de risco, marketing, gestão de marcas, tudo que normalmente os artistas têm, alguns têm muito milíndre para falar, porque você vai falar de dinheiro nesse lugar. Então, é, gente, vamos falar de dinheiro, você quer viver disso. Você pode continuar sendo artista e você pode fazer disso o teu mercado de trabalho. Então, a gente estaria formando mais produtores que poderiam fazer mais festivais, que poderiam impactar mais pessoas. Então, até hoje, me vendo nessa busca incessante de criar, democratizar a possibilidade de experiência, que é a grande palavra, que para alguns é um mote do momento, mas para mim sempre foi muito real. Cria uma verdadeira possibilidade de experiência que a pessoa nunca mais sai desse lugar. Então, o que a gente ainda busca, é que o FH2 está sendo um grande experimento para a gente, porque ele ficou mais do que um festival de dança, de danças urbanas. Hoje, nós temos um fórum de economia criativa para dentro, hoje a gente está conversando com as Alices para ter palestras de empreendedorismo, nós temos alunos apresentando uma parceria com o IBQP, que é o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, com startups de mobilidade urbana discutindo lá dentro. Aí vai ter, desde o pessoal que tem os colecionadores de vinil, aí nós temos três coletivos que fizeram o Kidstown, que é uma área exclusiva de crianças, que das oito da manhã às sete da noite, atividade de hora e hora, muito pensada e desenvolvida. Então, é jogando todo mundo lá dentro, que nós estamos chamando de Diversity, é a Curitiba Diversity, que é uma cidade da diversidade e divertimento. Mas é a experiência do teu movimento, é a experiência da tua criatividade, é a experiência de você poder pensar, é você ser sempre impactado com novas possibilidades e ferramentas. E aí você vai se encontrando, vai se construindo e a gente vai fazendo um pouquinho de cada coisa. Legal. É pensar a dança como a gente já falou aqui no começo, muito além da simples coreografia, da música, é a dança como o ritmo da vida, assim mesmo, né? A própria criança, o adolescente desse século, eles estão muito multifuncionais, né? Eu sou de uma geração que quem tinha antena parabólica tinha que ter muito dinheiro na época, a gente não tinha informação. atenção. Então, hoje, para você manter a atenção de um adolescente por mais de 20 minutos, você tem que quase fazer um malabarismo. E para nós isso é um desafio. Eu não acho ruim. Eu acho que as pessoas estão, elas se selecionando, se afunilando cada vez mais, mas elas são super multimídias. Então, essa oportunidade de trazer muita coisa de tecnologia, mas aprofundar os discursos, faz com que as pessoas comecem a melhorar as suas opiniões próprias, né? É a personalidade. Desde sempre, para mim, isso também foi uma experiência. Eu levava o meu grupo de dança, foi o primeiro grupo de danças urbanas feminino do país. Então, durante 15 anos, eram 35 meninas, de 13 a 18 anos, que participavam de eventos no mundo inteiro. A gente não ia lá para dançar 5, 10 ou 20 minutos. A gente ia para aproveitar as 24 horas do dia, que durante 10 minutos estava em cima de um palco, mas elas tinham uma responsabilidade de 23 horas e 50 minutos fora do palco. E eu de oportunizar com que elas assistissem tudo, experimentassem tudo, fossem para tudo. A gente, em janeiro, ficava em Los Angeles fazendo aula, mas fazia aula durante a semana, final de semana a gente foi para Las Vegas, depois a gente ia conhecer a Disney, a gente ia no museu para ver a exposição de Van Gogh. Tudo isso faz parte de uma possibilidade de você formar a personalidade, né? Que vem do grego persona, que significa máscara. Então, na Grécia Antiga, os atores representavam por máscaras, que é o que nós somos hoje. Eu gosto do jeito que você toma café, eu não gosto do jeito que o mineiro fala, eu adoro do jeito que aquele corre, eu sou um monte de gostos e não gostos. De gostos e não gostos. E a arte, ela está aí para poder botar tudo na mesa e você começar a entender e escolher, mas a nossa função é descer um pouco mais os assuntos, né? Porque também nessa velocidade do tema tecnológico, é tudo notícia de rodapé. Então, eu tenho visto muita coisa sobre algumas entrevistas de Bauman falando muito disso, né? Poxa, o Google é maravilhoso, mas parece 200 notícias de rodapé quando você bota uma palavra. Então, a gente tem que aprofundar um pouco mais as discussões. E por isso que o Festival de Hip Hop está propondo sempre espaço de discussão. Todo mundo se encontra fisicamente, traz temas e, ó, fale 20 minutos e vamos conversar duas horas. Vamos contrapor, vamos entender. e a arte de rua é um pouco disso. Hip Hop é na rua, né? E a arte de rua é isso, é questionamento, né? É se colocar contra ou a favor de alguma situação, é debate, né? São bandeiras já bem discutidas, né? E como ela vem desse movimento urbano, ela já vem de um movimento que é de discussão. O próprio Hip Hop vem, né, daquela imagem que você tem de duas pessoas, os b-boys, girando de cabeça. Todo mundo já imagina isso. até isso é um eu faço isso e você faz o quê? Aí você me manda um movimento. Poxa, então, eu vou te devolver esse. De uma determinada interpretação, isso também são opiniões sendo colocadas de forma de movimento. Mas que depois é tudo também debatido, desde a história daquilo, porquê daquilo. E também é debatido a ponto de entender que o teu corpo é muito diferente do meu e eu não vou conseguir fazer isso. Porque você veio com um desvio no teu joelho e você só faz isso por causa do teu desvio. Então isso é muito bacana porque começou no movimento urbano da década de 70 no Bronx, mas hoje repaginou. A palavra hip hop vem de sacudir o quadril. Ele vem de confraternizar, de todo mundo, o DJ, ele ficava gritando hip hop, hip hop. Como a Ivete Sangalo grita no trio elétrico tira o pé do chão. Na época da pipoca, essa era uma palavra de confraternização. Foi feito numa quadra de basquete o Kuhl Herc, o cara que fez os primeiros mixes, era um monte de miscigenação americana que vivia em volta da grande metrópole. A margem da sociedade mesmo. Era o local onde eles tinham para confraternizar, para brincar. e aquele monte de coisa incrível deu essa dança incrível. E é legal da gente ver, por exemplo, até a questão dos latinos, então tem uma pegada de música latina, mas tem uma pegada afro. É uma mistura, um mix mesmo. A salsa muito conversa. Aí o jamaicano está dentro. Tanto que hoje a nomenclatura abriu mais. Tem um monte de microtécnicas dentro desse nome que cabe muita coisa. E ainda vão aparecer mais coisas. porque o corpo daquela época não é o corpo que bebe Coca-Cola e come McDonald's hoje. Então muita coisa mudou. Os esportistas estão cada vez mais rápidos, cada vez mais ágeis, cada vez mais, todo mundo mais, o corpo evoluindo para mais. A dança também alterou as possibilidades de movimento. Até porque a gente é impactado pela cidade, o movimento urbano, barulho, a quantidade de coisa. Então tem uma gama de possibilidade maravilhosa que a arte tem para oferecer. É verdade. E quando a gente fala de democratização é mais do que o acesso à arte. A pessoa, por exemplo, ir no museu e olhar o quadro, beleza, mas é dar condições dela entender também. É isso, né? E os seus projetos falam sobre isso, né? Muito. Como fazer, o que é, né? Criar pontes, né? Tem uma professora em São Paulo que ela deu um módulo com a gente no MBA que é a Helena Katz. E ela, uma vez, na aula, falou essa passagem, né? Ela estava no museu, acho que em Nova York, numa sala pequena que tinha uma porta que entrava aqui e saía lá. E aqui tinha uma pintura, uma arte moderna, né? Destituída de figura e ela estava observando. Se aproxima, distancia, vê a combinação de cor. E aí passaram três pessoas rápidas e quando estavam saindo da sala, uma das três falou, aqui não tem nada. E daí ela disse que ela se sentiu um pouco incomodada. E ela convidou as três e foi explicar o que poderia ter ali. E daí as três mudaram a interpretação e foram embora. Ela falou, não sei se elas vão gostar ou não, mas nunca mais elas não vão perceber que ali tinha alguma coisa. Deixar de perceber. Então, esse primeiro contato fazia com que o nosso campo de percepção seja um pouco maior. Importante, né? Otávio, está muito bom o papo, mas a gente tem que segurar um pouquinho para ir para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Otávio Nassuri no Papo no Café. O Papo no Café está de volta e hoje com o coreógrafo, produtor cultural e dançarino Otávio Nassur. Otávio, a gente falava no outro bloco então sobre a democratização da arte. É preciso então a gente pensar em dar acesso à cultura. Aliás, mais do que o acesso ensinar para a pessoa o que é aquele quadro, a dança que ela está vendo, é isso mesmo? Exato. E eu até aproveitaria esse teu gancho para uma discussão que está cada vez mais fervente, né? Que isso tem relação direta com políticas públicas. Então, assim, você quer viver de arte, você tem que produzir e se você for um cozinheiro, tudo que você produz você vai vender, as pessoas vão gostar ou não, talvez como um quadro, talvez como uma música, talvez como uma peça de teatro ou dança. as pessoas podem comprar ou não. Se não for dessa maneira, você hoje está muito limitado para não dizer que quase não existem editais, assim, que assumam esse lugar para democratizar. Quanto políticas públicas. Então, quando a gente fala em democratizar, porque eu entendo isso de uma forma mais fácil, para não dizer gratuita até, a gente aqui tem um entrave nesse lugar de democratização. porque para você produzir uma peça, um espetáculo, uma música, isso custa. E quem, como faz para você bancar se você não tiver uma bilheteria? Aí tá, então eu vou apresentar um espetáculo e vou botar ingresso para vender. Mas se lá na escola não aprender a dar valor, como é que um dia essa pessoa vai pagar se ela não experimentou, se ela não vê valor? Porque a gente tá num gap da criança para o adulto que muitos adultos hoje não dão valor para a cultura, infelizmente. Não entendem como uma coisa muito importante de valor. E talvez até estejam já passando isso para esse lado. E essas crianças estão com pouco acesso em alguns lugares. Então, como é que você vai caminhar essa ponte aqui para no futuro a cultura se sustentar? Mas se os artistas não começarem a entender um novo modelo de gestão e isso não é que eles tenham que parar de lutar pelos direitos, pelo 1%, pelo que tem que ser investido na cultura. Mas, enquanto isso não está acontecendo e tem um time muito bom lutando por isso em Brasília, qual é a solução que nós temos? Então, essa autogestão hoje é fazer com que a sociedade desperte uma percepção de valor a ponto de falar não, isso aqui vale, eu preciso disso e faz bem eu levar minha filha, o meu filho, eu acho importante para eles isso. Eu vou pagar esse ingresso. quanto menos dependência, mais a elevação de um povo e de uma sociedade a gente vai ver e menos problemas a gente vai ler nos noticiários como nós estamos vendo agora, porque isso incide diretamente nessas questões de discussão, de compreensão e menos aceitação de algumas imposições. A gente sente menos burro em algumas, como a gente está sentindo nesse momento histórico. Hoje, até pegando, por exemplo, uma faixa, a adolescência, que é uma fase tão complicada de questionamentos e tudo mais. A gente pega um teatro, dança, ou mesmo a pintura, enfim, qualquer forma de arte. É um local de você fazer questionamentos. Então, o fato do adolescente estar inserido ali é uma oportunidade dele também refletir sobre quem ele é, sobre quem ele é na sociedade. Faz a diferença, né? Sim, qual a minha função, o quê? Eu vou passar uma vida trocando tempo por dinheiro? Não, eu vou, o quê? Só trabalhar pelo consumismo? não, eu vou construir, eu vou deixar algum legado? Quanto antes você fizer essas perguntas, mais feliz você vai ser nas suas escolhas profissionais. Mais tempo você vai, mais rápido você vai entender que a palavra trabalho para algumas pessoas nem existe quando você faz o que você gosta. Você está tão imerso 24 horas com o prazer no que você gosta e produzindo o que você gosta que hoje a gente não se vê. Até aqui eu estou trabalhando, depois eu não estou trabalhando. não é pesado, é gratificante porque a gente está impactando, você vai vendo o desdobramento, você vai vendo que lá na frente vai ter uma sociedade que você está fazendo alguma coisa para mudar isso também. E fica, aí entra o democrático, né? Não é para mim. O que eu faço muito hoje é 100% para minha filha. Eu preciso deixar um mundo melhor. Eu preciso que, talvez, não que ela não tenha que passar pelo que eu passei, porque eu acho que marcar o mundo não faz bom marinheiro. mas que ela tem que pegar de um lugar para evoluir mais esse lugar. E não a gente sempre descendo no mesmo lugar. E daí descendo no mesmo lugar. E há quatro anos desce no mesmo lugar. Esse ciclo cansa. Então está na hora de articular os artistas para um outro movimento. Vamos ocupar de outra maneira, criar novas propostas. No Sesc, agora, nós fizemos uma parceria. Vai ter o Terça das Danças Urbanas no Sesc da Esquina. Que legal! A gente está organizando. Quando começa? Agora, na primeira terça de maio. Eu vou passar todos os dados certinho para vocês. O que nós fizemos? Nós convidamos todos os grupos de danças urbanas que têm espetáculos de 30 minutos. E cada terça, dois grupos vão apresentar 30 minutos. E o que render de ingresso vai ser dividido entre os grupos e o projeto Insiste, que é o instituto que está levando o Criança que Dança para o Haiti. porque a ideia é pegar no final dessas quatro apresentações e escolher um coreógrafo para ir conosco em outubro para o Haiti. Porque mais do que dar dinheiro para uma pessoa, a gente quer fazer com que ela transforme pessoas e ela volte transformada porque os professores são multiplicadores de centenas de outros adolescentes. Então, a gente está tentando viabilizar receita para os grupos usando conexões, network e possibilidades que o FH2 tenha conseguido algumas portas. Não sei se é o melhor modelo, mas é o modelo. E isso aí faz o quê? Uma pequena receita para o grupo, está toda terça acontecendo algum movimento de dança na cidade, você não tem o que fazer, agora vai ter. Alguém que nunca viu pode ser contaminado e falar, gente, eu quero fazer isso. Aí no dia seguinte está numa escola de dança e vira aluno. Esse aluno um dia vai participar de um grande evento, mas com certeza, mesmo que ele não participe, ele vai ser consumidor desse produto dentro de um teatro e vai levar um pai, vai levar uma mãe, então de que maneira a gente cria uma outra roda sem desistir dos nossos direitos, mas a engrenagem não pode parar. Verdade. Vamos falar um pouquinho do seu livro? Pronto. Que história é essa de misturar receitas e dança e tudo mais? Então, há dez anos atrás a minha mãe sofreu uma isquemia. Ela perdeu a memória quatro meses, meu pai é pediatra e ela era artista plástica. E depois ficou quatro meses sem saber quem era eu, meu pai, minha irmã, todo mundo, a gente voltou a morar em casa. No quarto mês, meu pai tirou do hospital e levou para casa. E nós ficamos ainda mais dois a três meses morando junto, fazendo um monte de exercício, sair do labirinto, foto, trabalho de criatividade, conexão. No nono mês, minha mãe religou. Então, fazem dez anos que hoje ela continua sendo a mesma pessoa, voltamos no mesmo neuro, nos mesmos exames, ele não sabia explicar como que as sinapses dos neurônios recuperaram a memória passada por caminho alternativo. Para mim, ele é maravilhoso, mas não interessa a opinião dele hoje, minha mãe está bem, obrigado. Eu peguei tudo aquilo e eu dava aula num colégio chamado Terceiro Milênio na época. Eu trabalhei sete anos nessa escola. E comecei a aplicar dentro da aula de dança exercícios de conexão, de colocar em situações para que fossem resolvidas. Por um acaso, era a dança que eu dava aula, mas eram ações. E a gente começou a desenvolver um projeto e viu o resultado naquilo. Como eu gosto de cozinhar, a gente resolveu escrever um livro para falar sobre desconstrução de raciocínio. Porque a gente começou a identificar vários padrões de raciocínio. E os tempos que esses padrões levam para percorrer e como na dança algumas coisas estavam sempre chegando nos mesmos lugares, nos mesmos períodos. E eu queria romper isso. Então, eu escrevi o Culinária Coreográfica, são desmedidas de receitas para iniciantes na cozinha cênica. Até para brincar com essa analogia de que a Culinária tem um livro de receita. E a gente ia fazer um manual de desreceita. Modelos de romper raciocínio normal para você pensar de uma maneira diferente. E daí eu vou falando sobre Culinária, como se processa uma coisa, e na dança, como se processa, e rompendo um e rompendo outro, como dar um outro produto. E eu entendi que foi bem aceito. A gente fez de primeira tiragem dois mil exemplares, foram uns três meses, acabou. Não entrou em nenhuma livraria. Foi para o escritório, era por e-mail. Então, a gente ainda tem recebido, graças a Deus, alguns pedidos. Vamos mandar fazer, mas foi nessa brincadeira, de tentar apresentar novas possibilidades de pensar diferente para encontrar novas soluções, que é o que a gente está precisando. Que bacana. E formar novas coreografias, qual é o objetivo final do livro? Ele começou sendo pensado para coreógrafo. mas, na verdade, isso para teatro, para direção de arte, de fotografia, porque é o olhar aplicado naquela coisa. É um formato de você romper um raciocínio lógico. Por exemplo, as figuras geométricas, bolinha, quadrada e triângulo. A gente chama coreografia, é muito simples, a gente chama de bolinha, quadrada e triângulo. Por quê? Bolinha é o objeto que você mais tem contato na geometria na tua vida inteira. Quando você é pequeno, você não é permitido pegar nada que tem a ponta, porque você se machuca. E a criança tem mais células sensitivas na ponta do polegar do que nas costas inteiras e na boca. Então, tudo que ela pega, ela faz isso aqui. Tudo, a criança monta o desenho no cérebro, o bebê, pelo contato pela boca, não é pelo olho. Então, por isso que é redondo. Então, quando você está sob pressão numa coreografia, tem que montar uma coisa rápida. A primeira figura geométrica que o coreógrafo fala, faz um bolinho central, todo mundo se reúne no meio. porque a saída rápida é a esfera. Aí, a segunda é o quadrado, que é essa mesa, é a janela, é a TV. Então, é a segunda forma geométrica que você mais tem contato. Então, na dança, são aquelas filas intercaladas. É 5, 4, 5, 4, 5, porque é o nosso segundo recurso mais rápido. Engraçado, parece que eu estou vendo a coreografia na cabeça, alguns espetáculos, né? E depois, você já é mais adolescente, você pode ir com os pontes agudos, né? Que é o triângulo, mas que no espetáculo é aquele V, que depois vai inverter e vai virar um U, que depois vai virar duas filas, que depois vai inverter as filas, que depois faz uma só, que vira de frente, faz uma bolinha e faz as figuras intercaladas. Então, esse é um processo lógico. Então, a ideia são criar estímulos para você romper isso, para ir para um outro nível e se conhecer mais rápido. Porque também, normalmente, quando começa a coreografar, as pessoas têm insegurança de arriscar e de serem ou não aprovados por alguém. Ainda mais quando a gente fala de dança contemporânea, por exemplo, né? Exato. Então, a ideia é, meu, é você. Escute o que todo mundo tem para opinar sobre o seu trabalho, mas continue acreditando. Porque, às vezes, não era aquele momento que a pessoa estava preparada para ver ou não faltou uma ponte para você dar uma pista para ela estar mais conectada ou não era aquilo mesmo e ok. Eu me permito hoje do apenas gosto ou não gosto. Por quê? Não sei. Gosto. Não gosto. É possível isso. Esse livro é exatamente só para as pessoas terem mais autoconfiança para começar. porque nós temos um mundo cheio de donos. Isso pode, isso não pode, isso pode. Imagina no hip hop, né? Depois que começou a virar moeda e dinheiro, apareceu um monte de pai da criança. É pai? Eu que inventei esse passo? Todo mundo que é seu é. Não, e começou a trazer muito para um lado pop, um lado do funk, né? A gente vai vendo vários outros estilos musicais se apropriando do hip hop, né? Tem que ficar até meio perdido, né? Quando a gente vai pensar, né? E vai ser isso, né? A gente está num século de desengavetar. O próprio festival que já trouxe, né? O parágrafo da Beyoncé, e vai, né? E a gente já não bota nem nome. Nunca botamos nome em 16 anos. Ah, o que esse professor ensina? Qual técnica? Dança. Não sei. Vem aqui, olha e me diga você. Não sou eu que vou dar nome ao boi. Porque cada um é o mesmo boi e dá um monte de nome diferente. Aqui não é círculo, quadrado, triângulo, né? Aqui é... Adoro essa geometria desconfigurada. É a capacidade de você criar em cima disso. E isso também é arte. O que que você... É porque a nossa história de vida, né? A gente lê as imagens em cima do nosso histórico. Se eu não tenho relação ou consciência do que é isso, eu não sei se isso aqui é pra café, se eu vou cheirar. Dá uma câmera dessa na mão de um índio hoje. Então é muito em relação ao nosso histórico que a gente consegue se conectar com o que a gente está assistindo. Então o livro, ele vem muito desse lugar. assim, vai, meu amigo. Vai e não tenha medo. Tá certo, Otávio. Muito obrigada. Foi muito bom receber você novamente aqui no Papo no Café. Muito sucesso aí, viu, na sua carreira. Muito obrigado. Um beijo pra vocês. E em julho, espero todo mundo lá no Teatro Positivo. Isso aí. Obrigada. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti